Oi gente, hoje eu estou trazendo pra vocês o vídeo que a gente vai estar reagindo a mais uma coisa do Gabriel Produções que vocês me pediram que é Vikings, Bispos, Bispo, Bispo, Reamont, Reamont, não sei falar esse nome, mas é de Vikings, eu já vi algumas coisas de Vikings, tem aqui no canal algumas coisas de Vikings e a gente vai estar vendo esse daqui que é um guerreiro de Cristo na Terra, eu acho que vai ser muito bonito, eu acho que vai ser uma coisa bem bonita não sei, eu estou com o preço de mim e a gente vai ser uma coisa bem bonita, mas vai ser esse vídeo, eu nunca assisti Vikings antes de vocês me perguntem, eu nunca assisti, eu só vi algumas coisas que vocês pediram pra mim ver então, se embora, seja muito bonito, se você é novo, se você quiser me explicar aqui embaixo nos comentários, pode estar explicando que eu estou sempre respondendo a vocês, se o comentário estiver desativado, é o Youtube, o Youtuber está me sabotando ele está desativando os meus comentários toda hora, mas eu vou lá e ativo, é isso, só Vi um homem entre seus líderes Quem é ele? Bispo Regiment O Bispo Guerreiro de Sherwin Você deve ser o Bispo Regiment Sua reputação como líder religioso e guerreiro transcende seu nome Senhor, perdoa as atitudes que tenho que tomar O Grande Guerreiro Regiment O Leal Defensor da Nossa Fé Eu passei muitos anos da minha vida vivendo em pecado Quer mesmo voltar a pecar? Pecar, será que seria passar aos outros? Eu peguei em pensamentos e ações Por favor, me perdoe Ai, é onde ele está passando Por quê? Arrebata-me, livra-me dos pecados Acredito que seja um padre cristão Eu pego minha alma Mostra-me teu caminho, senhor Pois és o Deus da minha salvação Eita! Eles são grandes guerreiros Que isso? Ouvi isso hoje Sendo um homem de Deus, não prega paz e misericórdia? É, eu filho do... Contra esses demônios pagãos Nós somos a ira de Deus Lutem pelo seu rei! Não portai as espadas em vão! Lutem pelo seu Deus! Ouça minha prece Permita que a ira de Deus Sobre esses pagãos que profundam nossas teclas sacradas Que eles sofram Em nossas mãos Que sejam massacrados em batalha E que a Santa Igreja se arme contra esses adoradores do demônio Eu podia te mostrar os caminhos de Deus Eu podia te levar Esse é o filho do Ragnar Ou é esse daí? Você é Aiva Filho de Ragnar Lutbrook E que por muitos É temido Por você não? Não, não temo homem não Não importa o quão mal Lava! Caralho! Caralho! Você me chama pagão Mas pra mim eu sou um devoto dos deuses Só existe um Deus Senhor, livra-me na tua justiça Ajuda-me a escapar Dragão cristão Por que não o mataram? Porque ele é um grande guerreiro Por isso eu salvei você É hora de decidir se lutará conosco Ou então irei matá-lo Não tenho medo de morrer por minha fé Livra-me das mãos do homem cruel e injusto Pois tu és Tu és minha esperança Não pedi para que renunciasse a sua fé Estou lhe pedindo para você matar mais daqueles que você chama de pagãos Por que você não me dá a faca? A questão é que só vou lutar ao seu lado porque tenho certeza Que é um desejo de Deus Que eu seja parte de um plano que eu não consigo compreender É uma espada como essa Eles depois escutam junto É a espada do B Porque ela é uma espada mágica Não perde o fio de jogo Continua tortando Então como nós acreditamos que tem destino Não, acredito que tem livre a B Escolha lutar com vocês Não importa se você escolhe ou não Simplesmente tem a ilusão de ser livre para escolher Esta espada só faz mágica com o seu doge Só faz mágica com o seu doge Nossa Ele não vai morrer a dor, né? Não Por que não me matou? Eu não sei Mas iremos descobrir Você espera que eu pegue minha espada e lute por você contra o Haifa Eu passei muitos anos da minha vida vivendo em pecado Amo as mulheres, não só espiritualmente Eu desejei outras mulheres antes Ele não vai trair não, né? Lutarei por você Laguerda Eu morrerei Laguerda? Eu acho que posso morrer depois Não Mas você Ela não era Mesmo não me conhecendo? Eu a conheço a vida inteira Beija-me uma última vez Eu quero acreditar que nesse mundo existe alguém que não mente, engana ou dissimula Alguém sempre nobre Eu sou assim Haifa Então foi capturado? Sim Lutei na grande guerra entre os filhos de Hagrid O filho Haifa Os reis Saiu o vencedor Eu agradeço ao Senhor Deus que estás aqui ao meu lado Queremos viver ou morrer juntos Por que eles estão aqui? Eu os ofereci passagem segura Não tem medo de que por este amor seu Deus o abandone? Não posso desistir de você Sim Eu temo o Senhor Mas agora Neste momento Eu desejo você mais Mesmo indo contra meus ensinamentos Minha fé, minha igreja, minha existência em Cristo Eu sou um miserável pecador Todo mundo já sabe que você não morreu lutando contra os pagãos Mas que se juntou a eles Eu não tive outra escolha O grande defensor do cristianismo lutando Não em nome do nosso Senhor Mas em nome de deuses pagãos Eu sou o que eu sempre fui Um guerreiro de Cristo na Terra E eu luto por ele No lugar E por quem ele escolhi Mas se morrermos Duvido que o verei novamente Devo renunciá-la Devo renunciá-la, sua mãe Eu não estou entendendo O Senhor, nosso Deus, falou comigo Ele me disse que eu devo renunciar meus pecados de uma vez por todas Ou eu nunca mais veria sua face divina Nunca mais ouviria sua voz divina Pois você estará no seu paraíso e ele não faz parte deste mundo Não pode fazer isso comigo, eu achei que me amasse Você não estava lá Por favor, não tenham medo Eita, largou ela Largou ela Senhor, eleva minha alma Mostra-me teu caminho, Senhor Não seja eu envergonhada Nem que meus inimigos triunvem sobre mim Guia-me na tua verdade Pois tu é meu Tu és o Deus da minha salvação Em ti espero O dia todo Não tenho intenção de morrer Ainda não Não estou pronto Que ele morreu? Ainda pensa que depende de você Viver ou morrer? Penso Ele morre Lamentamos a sua morte Mas sabemos que ele foi para um lugar bem melhor Eu não sei porque eu ainda vejo coisas de vikings E eu não sei porque eu ainda fico surpresa em ficar triste Porque eu lembro que todos os outros que eu assisti A maioria dos que eu assisti Se não foi todos Todos os que eu vi Mostrava que o cara morria no final Literalmente todos Ai cara Meu Deus Eu não compreendi muito bem Assim as coisas Porque como eu disse Eu não assisti Ou seja São coisas assim Eu achei esse cara muito bom Eu achei ele muito foda Eu acho que ele tem a própria Vamos supor Ele tinha a sua própria ideia Do que ele queria Tipo do Cristo Lá assim Essas coisas Mas pelo que eu entendi no final Ele meio que tipo Tava contra o filho lá do Ragnar Mas depois meio que tipo Os dois juntaram Porque ele até deu a espada Para ele falando Ah só fica no seu dono Mas eu acho que aí Depois ele conheceu aquela mulher E meio que ele foi lutar pelo lado dela Algo assim E foi isso Se vocês quiserem me explicar aqui embaixo Nos comentários Eu vou estar agradecendo Tá Porque eu vou estar compreendendo O que aconteceu aqui Mas sim Eu adorei Eu só fiquei um pouco triste agora Que no final Eu sei que ele vai ir de base Então eu já nem vou criar muita expectativa Mas foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijão É nóis Tchau Falou Até o próximo vídeo Fui